Olha, foi prorrogada, olha que notícia boa, boa mesmo, fiquei super feliz que eu não vi isso. Porque foi prorrogada a data para quem quiser adotar cartinhas do Papai Noel dos Correios, a data que já tinha terminado, ela foi prorrogada. Coloca a Day Oliveira aqui, porque da última vez que eu conversei com a Day, ela me trouxe o seguinte, ainda tinham 40 cartinhas para serem adotadas dos Correios aqui em Três Lagoas. E até por isso, acredito eu, que os Correios optou então por fazer o adiamento do fim da adoção dessas cartas, né Day? Tem muita cartinha ainda para ser adotada? Tem, Rui, tem algumas cartas para serem adotadas ainda e por isso os Correios decidiram prorrogar a campanha Papai Noel dos Correios em todo o estado e aqui em Três Lagoas. Há dois dias, né, nós falamos que terminaria no dia 13, mas agora eles estenderam este prazo para o dia 17, na sexta-feira. Então, quem ainda não adotou a cartinha, tá fácil, tá? Não dá para perder tempo. Tem hoje, quinta e a sexta-feira ainda para fazer isso. Olha, os pedidos mais singelos, Rui, de bola, boneca, carrinho para brincar. Uma das cartinhas pede até mesmo um tablet para estudar, porque a criança disse na carta que a mãe dele, como não tem o ensino médio completo, fica difícil ela ajudar no estudo, né? Se ganhar, espero que utilize realmente para estudar. Então, são esses os pedidos das crianças, né? A maioria deles brinquedo, né? Então, não tem nem como mensurar o custo que uma pessoa que adotar uma cartinha vai ter para fazer o coração de uma criança feliz neste Natal, neste fim de ano. É muito simples, Rui. Não precisa nem ir mesmo até o Correio, somente para fazer a doação para que o brinquedo depois, esse presente, seja postado. E a pessoa não vai ter custo nenhum na postagem dessa correspondência, tá? Então, é só entrar no blog noel.correios.com.br, selecionar a cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, para poder ter acesso às cartinhas que foram escritas por crianças aqui da cidade, matriculadas nas escolas públicas, crianças em situação de vulnerabilidade social, escolher uma e fazer esta bela e maravilhosa ação. Então, termina no dia 17, na sexta-feira. Corre que dá tempo, então. Volto com você, Rui. Obrigado.